Bom gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre homeostase, certo? Só que antes de começar a adentrar de fato no assunto, eu vou dar uma introdução com relação ao mesmo para que vocês possam entender de uma forma mais abrangente, tá bom? E esse vídeo, ele corresponde à disciplina de neurofisiologia, uma vez que é de suma importância o entendimento desse assunto para que a gente possa adentrar pelos assuntos propícios da neurofisiologia. Então, os vídeos tratando de neurofisiologia vai estar organizado na playlist, cujo título da playlist é neurofisiologia, tá? Então, começando com uma conversa introdutória com relação à homeostase, temos a célula, certo? Como a unidade básica da vida em um organismo vivo. Então, cada célula, ela vai ser ali organizada, né? De maneira a cumprir uma ou várias funções que são propícias a elas, que são de suas particularidades. Então, uma célula, ela pode se alimentar, ela pode crescer, ela pode mudar, né? Ela pode realizar a manutenção necessária, reciclar peças, eliminar resíduos no nosso organismo, né? Ela pode se adaptar às mudanças em seu ambiente e pode até mesmo se replicar. Então, o corpo humano, ele possui cerca de 100 trilhões de células, onde o tipo de célula que é mais abundante no nosso organismo, correspondendo aí a cerca de 25 trilhões, são os glóbulos vermelhos, ou seja, as hemácias, que vem aí a desempenhar a função de transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos, certo? Então, embora as células apresentem diferentes funcionalidades, elas apresentam características que são comuns, como, por exemplo, a característica correspondente ao processamento do oxigênio, onde o oxigênio, ele se combina com carboidratos, gorduras ou proteínas, para que, assim, possa liberar a energia. Então, gente, partindo de todo esse princípio, nos vem o seguinte questionamento, né? O que é que são? Quais que são os conceitos determinantes para a sobrevivência de um sistema vivo? É única e exclusivamente as células, né? Na verdade, o que abrange esse conceito que é bem determinante para a sobrevivência do sistema vivo, um deles é a capacidade de reciclar energia e matéria de forma contínua, tá? Então, ou seja, para poder sobreviver, os organismos vivos, eles necessitam de um abastecimento, ou seja, de abaster-se de substâncias com as quais ele vai, a partir delas, obter energia e materiais para o reparo do seu desgaste. Então, a questão da capacidade de reciclar essa energia, essa matéria, vem a ser aí um conceito que é determinante para a sobrevivência de um sistema vivo. Além disso, a auto-organização, que aí a gente vai ver isso um pouco mais detalhadamente, mais à frente, né? Mas a auto-organização também é um desses conceitos. E aí eu me refiro à auto-organização, por exemplo, do organismo, né? Ou seja, o trabalho harmonioso do organismo, que aí eu venho me referir à autopoiese, né? Que vem a ser, nos remete a este conceito que é determinante para a sobrevivência de um sistema vivo, tá? Então, a teoria autopoética, ela tem como ideia básica um sistema organizado, certo? Um sistema autossuficiente. Então, esse sistema, ele vai, ele produz e ele recicla seus próprios componentes e isso aí é o que vai diferenciar do meio, diferenciar o sistema vivo, né? Do meio exterior. Então, esse termo autopoiese, ele foi criado pelos biólogos chilenos, que é Humberto Maturana e Francisco Varela, certo? E aí a gente vai adentrar um pouquinho mais, como eu falei, mais à frente. Então, um outro conceito que também é determinante de sobrevivência de um sistema vivo é a manutenção da homeostasia, que aí, com certeza, a gente vai entrar nesse conceito de forma mais aprofundada para que vocês possam ter um entendimento bem abrangente com relação ao mesmo. Então, estes são os atributos que são fundamentais, né? Para caracterizarmos um organismo vivo, para darmos características a um organismo vivo. E é exatamente por isso que podemos considerar a célula como um organismo vivo, porque nela encontramos todos esses atributos. encontramos a capacidade de reciclar matéria e energia, encontramos a capacidade da auto-organização do seu metabolismo, encontramos a homeostasia, certo? Então, isso considera a célula como sendo um organismo vivo. Então, gente, o biólogo, voltando ao assunto anterior referente a autopoieses, como eu falei, o biólogo chileno, Humberto Maturana, que é co-criador, junto com Francisco Varela, da autopoieses, ele vem aí designar a autopoieses como sendo um processo de funcionamento de sistemas que são auto-organizáveis, vivos, certo? Mas que vem aí englobar também outras dimensões, como os processos sociais, como a produção do conhecimento, como a inteligência artificial. Então, segundo esses autores, a auto-organização, ela apresenta-se como sendo uma característica do ser vivo, que é crucial, como sendo um diferencial, certo? Então, a grande questão que norteou, que conduziu o trabalho de Maturana e Varela, era exatamente o questionamento com relação à vida. ou seja, o que é a vida, ou até mesmo o que é próprio dos sistemas vivos, desde a sua origem, e permanece invariantes, ou seja, sem variações, durante as suas sucessivas gerações. Então, a resposta para essas questões faz esses autores entenderem, fazem eles terem uma resposta de forma implícita com relação à organização do ser vivo. Então, o ser vivo, segundo eles, pode ser facilmente reconhecido quando é encontrado. Mas difícil do que reconhecer esse ser vivo é dizer o que é que ele é. Suas características, como a reprodução, como a hereditariedade, como o crescimento, como a irritabilidade, como a adaptação, a evolução, o desenvolvimento, como a seleção natural e assim por diante, podem ser facilmente enumeradas. São características que são notáveis, que são fáceis de enumerar. Mas quando é que esta lista de atributos, de características, seriam suficientes para definir de uma forma clara o ser vivo? Então, para Maturana e Varela, os seres vivos são um tipo particular de máquinas, máquinas que são homeostáticas, que eles vêm aí de dar uma denominação, denominar de autopoieticas. Então, é sobre essa constatação, é sobre essa conclusão que repousa a noção fundamental de estabilidade, ou seja, de coerência de um sistema. Então, nos sistemas em que o mecanismo responsável pela estabilidade é interno, ou seja, quando esse mecanismo que dá uma estabilidade ao ser vivo, ele é interno, certo? Ao mecanismo dessa máquina que é o ser, nós teremos aí um tipo especial de máquina, onde essa máquina vai ser chamada de homeostática, certo? E aí, na medida, no decorrer dos próximos vídeos, a gente vai aprofundando a questão da homeostase. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, através do Facebook, via inbox, certo? Vou deixar o link aí embaixo, no comentário do vídeo. Você pode tirar suas dúvidas, pode me dar sugestões de assuntos a ser abordado aqui no canal, tá? Se não quiser entrar em contato comigo através do meu Facebook, pode entrar em contato comigo através do e-mail, onde o mesmo é anacarla.araújo2803.gmail.com E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.